Música Deixa morrer da sonhar Na sombra de hoje o magoado De uma pequena gente De cor perfumada Deixa morrer pra sonhar Na sombra de hoje o magoado De uma pequena gente De uma pequena gente De uma pequena gente De uma pequena gente Deixa morrer a sonhar Assim que uma pomba nasce lindo Assim deixa morrer o fome Na sombra de bolo de vinho Deixa morrer o açúcar Assim que uma pomba nasce lindo Se pomba é feliz nasce lindo A mim também me é feliz Na sombra de bolo de vinho Deixa morrer o açúcar Se pomba é feliz nasce lindo A mim também me é feliz Na sombra de bolo de vinho Assim deixa morrer o fome Na sombra de bolo de vinho Deixa morrer o açúcar Assim que uma pomba nasce lindo Como vai junto agora? Assim deixa morrer o fome Canta aqui. Canta aqui.